Cante com Anny e Ben Esse é o jeito que tomo banho, tomo banho, tomo banho Esse é o jeito que tomo banho de manhã cedinho Esse é o jeito que pentei o cabelo, pentei o cabelo, pentei o cabelo Esse é o jeito que pentei o cabelo de manhã cedinho Esse é o jeito que eu tomo leite, tomo leite, tomo leite Esse é o jeito que eu tomo leite no café da manhã Esse é o jeito que vou pra escola, vou pra escola, vou pra escola Esse é o jeito que vou pra escola no ônibus amarelo É hora do banho, banhinho, banhão Brincar com a água, com o pé e com a mão É hora do banho, banhinho, banhão Brincar com a água, com o pé e com a mão Quá, 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 diz o meu patinho Redondo e amarelo, fofinho e gordinho É hora do banho, banhinho, banhão Brincar com a água, com o pé e com a mão Tchu, 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 olha ele banhando Branco, vermelho e azul é o meu barquinho É hora do banho, banhinho, banhão Brincar com a água, com o pé e com a mão Vamos nos lavar, com o sabão Estourar as bolinhas, por todo lugar É hora do banho, banhinho, banhão Brincar com a água, com o pé e com a mão Eu lavo meu cabelo, com o shampoo Eu lavo bem e ele fica cheiroso É hora do banho, banhinho, banhão Brincar com a água, com o pé e com a mão Eu lavo o rosto, as mãos e os pés Eu canto muito, me divirto muitão É hora do banho, banhinho, banhão Brincar com a água, com o pé e com a mão Eu amo meu banho e meus brinquedos A música do banho é pra todo mundo É hora do banho, banhinho, banhão Brincar com a água, com o pé e com a mão É hora do banho, banhinho, banhão Brincar com a água, com o pé e com a mão Brincar com a água, com o pé e com a mão Bom dia! Só já nasceu, começa o dia agora Vamos pegar o ônibus pra escola Só já nasceu, começa o dia agora Vamos pegar o ônibus pra escola Vamos espreguiçar com muita alegria Já amanheceu e é um lindo dia Após de renovado, vamos levantar Lavar o rosto e os dentes escovar O sol já nasceu, começa o dia agora Vamos pegar o ônibus pra escola O sol já nasceu, começa o dia agora Vamos pegar o ônibus pra escola Vou encher a banheira e bolhas vão subir Vou cantar no banho e me divertir Usar no tapete, secar os pezinhos Vou até o armário por meu vestidinho O sol já nasceu, começa o dia agora Vamos pegar o ônibus pra escola O sol já nasceu, começa o dia agora Vamos pegar o ônibus pra escola Como mel e ovos, leite no café Como mel e ovos, leite no café Beijo os meus pais, ganho um cafuné Com sorriso no rosto, saio sem demora Vou pegar a alegria e o ônibus da escola O sol já nasceu, começa o dia agora Vamos pegar o ônibus pra escola O sol já nasceu, começa o dia agora Vamos pegar o ônibus pra escola Pimpão é um boneco bonito de papelão E lava sua carinha com água e sabão Pimpão só se penteia com pente de marfim Mesmo que puxem forte, não chora nunca assim Pimpão me dê a mão, com forte apertão Eu quero ser seu amigo Pimpão, Pimpão, Pimpão Pimpão é um boneco bonito de papelão E lava sua carinha com água e sabão Pimpão só se penteia com pente de marfim Mesmo que puxem forte, não chora nunca assim Pimpão me dê a mão, com forte apertão Eu quero ser seu amigo Pimpão, Pimpão, Pimpão O final da minha casa é bem singular Quando chove se molha, com os demais Agachando e volta a agachar Que as agachadinhas não sabem dançar H, I, J, K, L, N, 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 O Se você não me quer, vou brincar com outro então H, I, J, K, L, N, 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 O Se você não me quer, vou brincar com outro então O final da minha casa é bem singular Quando chove se molha, com os demais Agachando e volta a agachar Que as agachadinhas não sabem dançar H, I, J, K, L, N, 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 O Se você não me quer, vou brincar com outro então H, I, J, K, L, N, 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 O Se você não me quer, vou brincar com outro então Um carrinho lerê Me disse a noite lerê Se eu queria lerê Andar de carro lerê E eu lhe disse lerê Sendo bem firme lerê Não quero carro lerê Eu fico tonto lerê Que eu prefiro lerê Sempre ir andando lerê Com meu cachorro lerê Nós vamos indo lerê Ir lá em casa lerê Faço uma torta lerê E para a cama lerê Vou satisfeita lerê Se eu não durmo lerê Então eu conto lerê Dez elefantes lerê Ou cem ovelhas lerê Um carrinho lerê Um carrinho lerê Me disse a noite lerê Se eu queria lerê Andar de carro lerê E eu lhe disse lerê Sendo bem firme lerê Não quero carro lerê Que eu fico tonto lerê Que eu prefiro lerê Sempre ir andando lerê Com meu cachorro lerê Nós vamos indo lerê Ir lá em casa lerê Faço uma torta lerê E para a cama lerê Vou satisfeita lerê Se eu não durmo lerê Então eu conto lerê Dez elefantes lerê Ou cem ovelhas lerê Se cair e bagunçar Peça desculpas Me desculpe Se cair e bagunçar Peça desculpas Me desculpe Se cair e bagunçar Não há motivo pra se estressar Se cair e bagunçar Peça desculpas Me desculpe Se está querendo algo Diga por favor Por favor Se está querendo algo Diga por favor Por favor Se está querendo algo Não tenha pressa Seja calmo Se está querendo algo Diga por favor Por favor Se alguém precisa de ajuda Dê a mão Seja bom Se alguém precisa de ajuda Dê a mão Seja atencioso Se alguém precisa de ajuda Seja um amigo de verdade Seja legal Seja bom Seja do bem Muito bom Se recebe o que precisa Agradeça Obrigada Se recebe o que precisa Agradeça Obrigada Quando alguém te dá o que precisa Seja grato e reconheça Se conseguiu o que queria Agradeça Obrigada Se espirrar alto e com força Peça perdão Se espirrar alto e com força Peça perdão Se você sabe que vai espirrar Peça licença sem hesitar Se espirrar alto e com força Peça perdão Volte para mais com Annie e Ben